Custar 11 vantagens, começando com a primeira, que é o fato de ela não ter mensalidade ou aluguel. É isso mesmo, você comprou, a maquininha é sua, você pode fazer a configuração com sua conta do Mercado Pago, já pode começar a usar e não tem que estar pagando nada mensalmente para ter essa maquininha. Uma outra vantagem é que a depender da maquininha do Mercado Pago, você já vai receber a sua maquininha com um chip da Vivo, da Claro ou da Tim, que você escolhe, com internet grátis para você fazer venda em qualquer lugar. Lembrando que está rolando uma super promoção no Mercado Pago, então se você não comprou essa maquininha ainda, tem o link aí abaixo do vídeo na descrição, caso você queira dar uma olhadinha, aproveitar, então está rolando descontos exclusivos no Mercado Pago para quem ainda não tenha maquininha, tá? E além da maquininha, você vai dispôr de uma conta do Mercado Pago grátis, tá? Você vai ter de acesso a um cartão, onde você vai poder utilizar o valor das suas vendas, então se você quiser passar seu cartão, receber uma venda, passar seu cartão e usar o dinheiro que está na sua conta, você vai ter esse benefício. Ah, eu quero sacar da minha conta do Mercado Pago a minha venda, você vai ter esse cartão. Eu quero fazer Pix, você vai poder fazer através da conta do Mercado Pago. Outro benefício, eu vou citar dois ao mesmo tempo aqui, que é o fato do frete ser grátis, você não paga, tá? Para receber sua maquininha e ter a garantia de três anos, tá? Então, por três anos, você está ali com sua maquininha com uma garantia. Em caso de problema, você consegue ter uma nova maquininha. Um outro benefício é a flexibilidade de você escolher quando é que você vai receber o dinheiro das suas vendas. Então, você pode escolher, eu quero receber o dinheiro na hora, você pode escolher receber em 14 dias e pode escolher receber em 30 dias. Por exemplo, o cliente fez uma compra no cartão de crédito para 30 dias, se você quer receber na hora, o Mercado Pago vai colocar aquele dinheiro na hora se você deixar essa configuração ativa. Lembrando que quando você escopita por receber essa compra na hora, você vai pagar a taxa, tá? Por estar recebendo essa compra de forma antecipada. Você não paga aluguel nem mensalidade pela maquininha, mas você paga a taxa toda vez que você faz uma venda de um produto ou serviço. Uma outra vantagem é que você vai conseguir aceitar pagamento das principais bandeiras de cartão, tá? E além de aceitar as principais bandeiras de cartões, Visa, Mastercard e muito mais, também tem um vídeo no canal mostrando aí as bandeiras que você consegue aceitar, você também consegue aceitar diversas formas de pagamento, inclusive pagamento via Pix e QR Code. Lembrando que a maquininha do Mercado Pago, e aí é mais uma vantagem, você consegue receber tanto com o pagamento por aproximação, quanto inserindo o chip, tá? Então, ele dá suporte também àqueles cartões com chip, garantindo praticidade e também segurança. Praticidade porque o cliente pode só encostar ali na maquininha o cartão e pagar pela aproximação. Uma outra vantagem é o suporte. O suporte é muito, muito bom. E é um suporte dedicado a essas maquininhas. Então, você consegue ter suporte via e-mail, telefone, Facebook. Então, sempre que você precisar de ajuda, você vai dispor de uma equipe ali para lhe ajudar. Mais uma vantagem é que você tem a opção de enviar o comprovante por e-mail para o cliente, por e-mail ou por mensagem de texto ou por impressão. Então, se você não quiser, por exemplo, ficar comprando bobina a depender da sua maquininha, você tem a opção de mandar o comprovante ali por mensagem de texto para ele ou por e-mail. Ou se você tiver uma máquina que já vem com bobina, como, por exemplo, a Point Pro 2, nesse caso, se você quiser fazer impressão com a bobina, você faz no papel. Se não quiser, pergunte ao cliente se ele quer o comprovante por mensagem e envia para o cliente. É muito, muito simples. Tem vídeo no canal. E para finalizar, você vai dispor de todos os benefícios exclusivos daqueles clientes que são mele mais. Então, você, por exemplo, vai ter frete grátis em compras do mercado pago. Você vai ter acesso a ofertas e produtos. Descontos também, descontos em relação a vários tipos de assinaturas de plataformas que muitos brasileiros utilizam. Mas aquelas que têm opção de internet, que precisam da internet, a maquininha já vem configurada com o chip inserido, pronta para você utilizar. Então, se você não comprou essa maquininha ainda, tem o link aí abaixo do vídeo na descrição, caso você queira dar uma olhadinha e aproveitar. Então, está rolando descontos exclusivos. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Quem queria saber as vantagens da maquininha do mercado pago, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.